Olá minha gente, eu estou visitando agora o que deveria ser o Centro de Saúde número 8 do Gama. Um dos principais centros era o antigo posto de atendimento do INAMPS. Em 2013, foi desativado para que fosse reformado para melhor atender a população. Mas veja só como é que se encontra o principal centro de saúde da cidade do Gama, que tem mais de 160 mil habitantes. Tudo abandonado, nem telhado mais tem. E aqui, milhares e milhares de pacientes eram atendidos. Hoje o que resta é ruína, lixo, e existem até moradores de rua que se abrigam aqui. Isso é uma demonstração da irresponsabilidade com os recursos públicos e com a saúde do brasiliense. Nós precisamos de senadores que fiscalizem esse desmando do GDF. Afinal, a saúde do Distrito Federal é financiada com recursos que vêm do Governo Federal. Vamos mudar isso. Chico Santana, seu senador do PSOL. E o meu número é o 501. Obrigado. Obrigado.